Olá pessoal, um recadinho rápido aí para os nossos alunos aí de Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, de HTML, entre outros cursos aí. A gente ficou aí um tempinho parado, a gente vai voltar aí agora com a conclusão dos cursos aí. Então, fiquem atentos que logo logo vai ser postado novos vídeos. Não se esquece aí de dar like nos nossos vídeos e conferir todos eles aí. Valeu!